E aí galera, boa tarde. Este vídeo é para o Cris, a Rafinha e o Adriano, o meu padrinho. Eu quero te mostrar aqui, é a rua onde eu tenho a minha loja. Aqui o escritório. Se você entra aqui no frente, tem uma loja de ferramentas que agora não está trabalhando pela pandemia. Você pode caminar para trás. Nós temos aqui as máquinas onde a gente faz algumas das peças. Então, eu quero te mostrar as máquinas que eu trabalho, que eu fabrico. São estas. São máquinas que têm qualidade de exportação e são para encher produtos que têm uma consistência líquida. Totalmente líquida, semi-líquida, porque são viscosas, que são pesadas. Além disso, a gente faz as máquinas para envolver pão. E estas equipes são para a indústria química, cosmética e alimentícia. Um pequeno sítio onde a gente usa para construir as coisas mecânicas. E, finalmente, aqui como se fosse um olhar bastante pequeno. Aqui a gente faz os desenhos no computador, no Solidworks. E, depois, a gente faz o código ZI para nós imprimir. E, depois, nós temos aqui as mostras. E, finalmente, com as mostras, a gente pode fazer no tóqueno de controle numérico do robô. Para fazer as peças mais grandes, mais rápido, ou já a nível industrial. Vou caminhar por aqui. Aqui é o meu escritório. Tudo é totalmente cheio de informação. de dados, números, contatos, números, os computadores. Finalmente, aqui é o sítio onde, geralmente, eu estou. Eu tenho outro lado, um segundo sítio que eu vou mostrar depois para vocês. Bom, só queria compartilhar com vocês onde é que eu faço.